Raul, no Campeonato Brasileiro não tem muito tempo para ficar lamentando, né? O grupo já virou totalmente a chave para esse jogo do Corinthians? Ah, sem dúvida, é. Como você falou, não dá tempo, então nós estávamos fazendo um bom jogo contra o Fluminense, mas já passou, não conseguimos a vitória, que era o nosso objetivo maior. Então agora é um jogo que para nós é mais uma final, mais um jogo importante contra o Corinthians, que é uma grande equipe, mas a nossa equipe está bem ciente do que tem que fazer para fazer um grande jogo lá. A repercussão em cima do time no último jogo foi muito em cima da raça que tem mostrado nos últimos jogos. Você acha que essa determinação, essa raça do grupo tem sido um diferencial do esporte nesse Campeonato Brasileiro? Ah, sem dúvida, acho que isso nunca faltou, né? A raça nossa é essa característica que não só a gente, acho que todo jogador, todo clube, todo time tem de às vezes sair atrás do resultado e ter que dar aquele algo a mais para buscar empatar o jogo ou até virar. Então a nossa equipe vem acontecendo isso nos últimos jogos e esse último, com jogador a menos, a nossa equipe conseguiu ainda criar chances de gol e até jogar de igual para igual em determinado tempo da partida. Então acho que essa raça não pode faltar nunca em nenhum jogo para que a gente consiga, não só com a raça, mas também com a técnica e o entrosamento nosso, conseguir os resultados. Raul, você com certeza acompanhou o jogo do Corinthians, que acabou sofrendo uma goleada no Clássico contra o Palmeiras, mas quem vem acompanhando o Campeonato Brasileiro viu que foi um jogo atípico, né? Porque desde a chegada do Wagner Mancini eles vêm fazendo uma campanha muito boa e estão brigando por libertadores, enfim, certamente vai ser mais um jogo difícil que o esporte tem pela frente, né? Sim, lógico, no jogo retrasado eles ganharam de 5, né? Nesse jogo perderam com um placar também de 4x0, mas isso não quer dizer nada, né? É uma grande equipe, tem que ser respeitada por nós, mas a nossa equipe está precisando também pontuar no campeonato, isso que é importante. Então vamos enfrentar uma equipe difícil, mas eles também vão ter muita dificuldade para enfrentar a nossa equipe, que vem precisando dessa vitória, vem jogando bem, mas a vitória não está saindo, mas com certeza vamos dar o nosso máximo para fazer um bom jogo e sair de lá pontuando. Raul, você é daquele cara que fica analisando a tabela, o esporte nas últimas duas rodadas, mesmo jogando bem, mas não conseguiu pontuar, qual a importância do esporte voltar a pontuar, até porque acabou se aproximando um pouco ali da zona de rebaixamento, e tem a vantagem de ter um bom número de vitórias, né? Sim, é, tem equipes na nossa frente que tem vitórias a menos, né? É o exemplo do Atlético-Goianiense, então a gente sempre está analisando a tabela e vendo ali quem está perto, quem está longe, os adversários que a gente vai enfrentar, quem os outros times vão enfrentar também, que é importante saber disso aí, então a gente precisa pontuar, se é um ponto ou três, a nossa equipe precisa voltar a pontuar, está jogando bem, vem jogando bem os últimos jogos, mas não está sendo o bastante, então a gente precisa fazer o algo ao mais para voltar a pontuar no campeonato.